Esta solenidade tem a finalidade de realizar a escolha de especialidade dos alunos que concluíram com êxito em 2022 o segundo ano do curso de graduação CG e o segundo ano do curso de formação e graduação CFG da ativa e da reserva correspondente ao ciclo básico do curso de graduação em engenharia e aptos para matrícula no terceiro ano em 2023. Daremos início à escolha de especialidade de 2023. Alunos do CG. Tenente Caio Vábio. Primeiro tenente Caio Vábio do curso de engenharia de fosficação e construção. Primeiro tenente Pedro Bosco, engenharia mecânica de armamento. Primeiro tenente Bruce, da engenharia de computação. Primeiro tenente Rússio, da engenharia de computação. Primeiro tenente Pereira, engenharia eletrônica. Primeiro tenente Chris Couto, engenharia cartográfica. Primeiro tenente Djalma, engenharia elétrica. Primeiro tenente Médici, engenharia de fortificação e construção. Primeiro tenente Chalegre, engenharia de telecomunicação. Primeiro tenente Rodrigo, engenharia química. Oficiais de forças amigas, tenente Detonim. Primeiro tenente Detonim, engenharia mecânica e de armamento. Primeiro tenente Wábio, engenharia elétrica. Primeiro tenente Alistair Sabo, da engenharia mecânica de automóvel. Curso CFG ativa, aluno campanha. Aluno campanha, engenharia de computação. Aluno Leu Hans, engenharia de computação. Aluno Gil, engenharia mecânica e de armamento. Aluno Palax, engenharia de fortificação e construção. Aluno Camila, engenharia mecânica e de armamento. Aluno! Aluno Eber, engenharia de computação. Aluno Dautzi, engenharia mecânica e de automóvel. Aluno Eber, engenharia mecânica e de automóvel. Aluno Eber, engenharia mecânica e de automóvel. Aluno Jog, engenharia mecânica e de automóvel. Aluno Jog, engenharia de computação. Aluno Pé, engenharia de fortificação e construção. Aluno Pé, engenharia mecânica e de automóvel. Aluno G.E., Engenharia de Comunicações Aluno G.E., Engenharia de Computação 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 Aluno G.E.., 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 Engenharia de Computação Engenharia, desculpa, tá som? O aluno na maior não pôde comparecer à solenidade, mas informou que sua primeira prioridade seria a engenharia de fortificação e construção. Aluno no Nascimento, Engenharia Catógrica! Aluno no Nascimento, Engenharia Catógrica! Aluno no Nascimento, Engenharia da Computação! Aluno no Nascimento, Engenharia de Computação! Aluno no Nascimento, Engenharia de Computação! Aluno no Fux Huber, Engenharia de Comunicações! Aluno, juiz, engenharia mecânica e de armamento Aluno de vitória, engenharia de materiais Aluno, juiz, engenharia de computação Aluno, Narciso, engenharia de fortificação e construção Aluno, sacai, engenharia da computação Aluno, abrindo, engenharia mecânica e de armamento Aluno, juiz, engenharia mecânica e de armamento Aluno, proença, engenharia de materiais Aluno, Carlos Júnior, da engenharia de fortificação e construção Aluno, aluno, asfora, engenharia da computação Aluno, aluno, asfora, engenharia elétrica Aluno, trein, engenharia elétrica Aluno, 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 engenharia de comunicações Aluno, aluno, engenharia de comunicações Aluno, 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 engenharia de equilíbrio Aluno, engenharia de equilíbrio Engenharia, química Aluno, rotinho, engenharia, cartografia Aluno, rotinho, engenharia, cartografia A Lula Silva, engenharia cartográfica A Lula Catarante, engenharia eletrônica A Lula Luiz, engenharia de fortificação e construção A Lula Samuel, engenharia cartográfica A Lula Ramon, engenharia química A Lula Inácio, engenharia eletrônica A Lula Cipriano, engenharia de fortificação e construção A Lula Luiz, engenharia de fortificação A Lula Fernandes Moreira, engenharia de fortificação e construção A Lula Antunes, engenharia eletrônica A Lula Juliana, engenharia eletrônica A Lula Luiz, engenharia cartográfica 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 A Lula Ana Paula, engenharia cartográfica A Lula Luiz, engenharia cartográfica A Lula Luiz, engenharia química A Lula Luiz, engenharia cartográfica 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 Curso CFG Reserva, aluno Pedro Bulcão Aspirante Pedro Bulcão, engenharia da computação Aspirante Corradão, engenharia mecânica e de automóvel Aspirante Braga, engenharia da computação Aspirante Vieira, engenharia da computação Aspirante Carro, engenharia elétrica Aspirante Carreira, engenharia da computação Aspirante Febis, engenharia de materiais Aspirante Laje, engenharia da computação Aspirante Hamilton, engenharia da computação Aspirante Bordão, engenharia elétrica Aspirante Matheus Cosa, senza O referido aspirante não pôde comparecer à solenidade Mas informou como primeira prioridade a engenharia de computação Aspirante Camelo, engenharia de computação Aspirante Mazioti, engenharia cartográfica Aspirante Pontes, engenharia elétrica Aspirante Cori, engenharia elétrica Aspirante Lucas Sucupira, engenharia elétrica Aspirante Lucas Sucupira, engenharia elétrica Aspirante Gabriela, engenharia cartográfica Aspirante Gabriela, engenharia cartográfica Aspirante An, engenharia eletrônica Aspirante Airoso, engenharia mecânica e de automóvel Aspirante Natan, engenharia de comunicações Aspirante Gabriel Matos, engenharia eletrônica Aspirante Gustavo, engenharia cartográfica Aspirante Raul, engenharia mecânica e de automóvel Aspirante Paulo, engenharia eletrônica Aspirante Ramal, engenharia cartográfica Está encerrada a escolha das especialidades pelos alunos